Música 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 Pessoal, por isso no post que eu fiz ontem sobre 500 calorias de brócolis, não tem nada a ver com as calorias de cenoura, que não tem nada a ver com calorias de mousse por isso que é importante você saber e entender a função biológica de alguns compostos bioativos, de alguns alimentos isso faz com que você crie na sua cabeça uma relação de causa e efeito do porquê que você está comendo aquilo e desmistifica totalmente de que você só precisa obviamente, isso todo mundo já sabe principalmente quem me segue mais tempo aqui sabe que você não quer só fazer a restrição calórica para emagrecer para vocês entenderem como as raízes delas são muito mais profundas então, terás terás se perguntado assim mesmo o que há na minha caneca? quando a vida ficar difícil o que eu vou derramar? alegria, agradecimento paz, bondade humildade palavras positivas não? bom gente, falar um pouquinho sobre o post que eu acabei de postar sobre os maiores fatores de risco para as fórmulas mais graves de coronavírus que é a obesidade e porquê que a obesidade é um grande fator de risco para o coronavírus a pessoa que está obesa I'm not afraid nur let me love you amen let me love you cheers Sh Cause próximo Sh recoil